Um acidente na rua Ramiro Barcelos provocou a morte de um homem por volta das 13 horas deste domingo. O motorista teria tentado uma manobra para desviar de um carro ou de um pedestre quando capotou o veículo. Ainda não se sabe ao certo, pois testemunhas descreveram duas versões diferentes para o acidente. No carro, também havia uma segunda passageira, que foi encaminhada desacordada ao Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, ambos tinham em torno de 70 anos. Legenda Adriana Zanotto